Acredita Acredita Luta Vence Começa a reagir! Yeah! Achas bem Ficar assim Estás no mandão Sei que dói, mas vai passar Não lindas não Deixa lá Agora esquecer Toca a levantar Para recompensar Bora lá, és capaz Tu não vais desistir Acreditar é lutar Mesmo se cair Sobreviver é querer O que a vida te traz Não te deixes vencer Já sabes tanto faz Como é que é? Já sabes tanto faz Já não vale Olhar pra trás Esperes aqui Para lá voltar Nem pensar Sabes porquê? Abrir os olhos Só te faz bem Começa a reagir Em vez de fugir Bora lá, és capaz Tu não vais desistir Acreditar é lutar Mesmo se cair Sobreviver é querer Sobreviver é querer O que a vida te traz Não te deixes vencer Bora lá, és capaz Tu não vais desistir Acreditar é lutar Mesmo se cair Sobreviver é lutar Sobreviver é querer Sobreviver é querer O que a vida te traz Não te deixes vencer Já sabes tanto faz Já sabes tanto faz Já sabes tanto faz Acreditar é lutar Acreditar é lutar Mesmo se cair Sobreviver é querer O que a vida te traz Não te deixes vencer Não te deixes vencer Já sabes tanto faz Como é que é Já sabes tanto Bora lá Já sabes tanto Agora são vocês a cantar, ok? Bora Bora lá Esta paz Não vai desistir Acreditar é lutar É lutar É lutar Sobreviver é querer A vida te traz Não te deixes Não te deixes vencer Bora lá Esta paz Tu não vais desistir Acreditar é lutar Mesmo se cair Sobreviver é querer O que a vida te traz Não te deixes vencer Já sabes tanto olvidar é lutar Já sabes tanto faz Ouais Já sabes tanto faz